e beleza galerinha beleza hoje terça-feira segundo dia treinamento lá na empresa galera eu ganhei um presente ganhei e não pedi não vou enrolar não vou mostrar para vocês ó tá aqui ó veio por sedex chegou rapidinho em casa lembra daquele vídeo que eu falei sobre gps para caminhão pois é o carlos me enviou um gps eu já até abri aqui já fiz fiquei ansioso fiquei super contente tá aqui ó olha vem com a caixinha televisão digital coisa mais chique do mundo vem ó o capricho dele veio até com o emblema aqui da 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 empresa dele lá vem em cima aqui ó olha que bonito fininho levinho com a natel aqui ó homologado pela natel televisão digital tem anteninha assistir a demais vem com suporte vem carregador é carregador veicular ó CD de instalação para internet canais da discovery meu suportinho vem carregador carregador veicular vem mais um carregador para você carregar no na tomada normal tá ali igual carregador do celular suporte gente cara impressionante que esse gps faz eu não vou explicar muito e vou deixar para que o carlos faça a explicação aí ele já fez um vídeo eu vou emendar nesse aqui para frente para vocês verem eu fiquei olha sensacional cara sensacional produto bem acabado material bem feito entrada para o cartão tá aqui ó vou ver se dá muito reflexo aí espetacular próprio para caminhão eu vou clicar aqui ó depois o cara vai explicar melhor para vocês aí na parte do vídeo tá carregando aqui vai ter o telefone dele já vou deixar aí na descrição do vídeo todos os contatos dele carregando tá vendo aquela faixinha azul aí ó aqui você faz o seguinte eu não vou entrar muito detalhe que é fácil explicar você pode colocar para caminhão aqui em cima você coloca o tipo de caminhão a velocidade máxima da via deixa eu ver se eu consigo pegar um pouco mais aqui ó aqui ó aqui para digitar um número tá tipo de caminhão você coloca ali você pode pôr o nome personalizar velocidade concluir aqui ó é tem bluetooth certo já procurou os mapas minha rota isso aqui que eu achei interessante se você trabalha com com carga fracionada que você tiver várias entregas simples vai ter uma entrega aqui outra ali outra ali outra ali para qual que eu vou primeiro e você traça tua rota o gps vai fazer automaticamente qual que é a rota mais curta qual que é o primeiro cliente que você deve ir qual que é o segundo qual que é o terceiro ele vai traçar toda uma rota e fazer um trajeto bem mais curto e mais tranquilo para você o Carlos ele pode explicar bem para vocês isso aí né ele é fácil de mexer muito fácil você não precisa se entender de nada de tecnologia nada ele é muito prático é uma das vantagens desse gps e você estabelece rota como eu falei para entrega rápido deixa eu voltar aqui tá achando sinal já aparece um caminhãozinho depois o cara explica melhor para vocês esse é meu em que fica bacanizado eu voltar aqui como é que eu faço aqui aqui mais tem rádio am fm você pode colocar rádio fone de ouvido relógio se acertar calendário calculadora o consumo de combustível monitor de viagem mudar de língua tem várias configurações dele é muito fácil de mexer e outra coisa que a vantagem que ele tem ali que a gente para transporte você pode configurar ele para produtos perigosos carga explosiva qualquer coisa que você pensar ele vai fazer o Carlos vai explicar melhor ele depois para vocês ele tem também o sistema de litoral grandes capitais ali você pode traçar ele vai ter um mapa específico para isso e você para quem trabalha com com cargas perigosas ele é excelente e para outras cargas também para carro automóvel dá para o que quiser e o Carlos ele dá manutenção desse equipamento aí ele atualiza os mapas para você via online ele vai explicar para vocês a forma de pagamento como que funciona você pode comprar só o cartão pode comprar o produto inteiro eu não sei o valor não me passou e você pode deixa eu ver aqui se eu acho aqui ó comprimento caminhão 12 metros largura 2,50 altura tal ó permitido o máximo rota peso tudo você pode fazer ali e aqui também tem o tipo de carga que você pode carregar deixa eu ver se eu consigo achar aqui que também sem bateria aqui ó o cara o cara mandou um reboque sem reboque ó lá bateria baixa e você pode criar a sua própria rota você tem várias entregas num lugar ele vai traçar qual que é o caminho mais próximo e mais rápido para você poder fazer as entregas deixa eu ver aqui cancelar amenizar sair eu achei simplesmente espetacular galera se organiza porque o carlos é muitas ligações que está recebendo ó tem a mídia televisão e o gps é manda uma mensagem para ele no whatsapp ele vai respondendo conforme possibilidade dele eu garanto que é um preço bem acessível ele é lá de são joão da boa vista são paulo interior de são paulo perde águas da prata posta de caldo quem sabe conhece né é o ego né o sistema ego aí é um é um sistema bem ó confirma o parâmetro da rota para a gente nossa cara é muita muita coisa ele é muito fácil de mexer altura quatro eixo frete tipo de frete que você pode estabelecer ó que queria achar vocês ó produtos perigosos explosivos corrosivos e você traça e ele vai levar você nas rotas que você pode e é permitido a andar e qualquer dúvida você liga para o carlos manda um whatsapp um áudio só que pô outra uma vez que ele foi fazer isso aí ele ficou congestionado o sistema dela não conseguia responder todo mundo manda uma mensagem explica para o carlos como que é ó ele botou até um scanner bonitão lá na capa tudo aí ele vem aqui com várias informações que você pode entrar no facebook no canal dele que é o mundo gps é um grande prazer tal pelo você nosso caminho ele atualiza os mapas via online ele tem facebook tem um grupo dele no facebook eu sei que é muito bacana isso aqui vai me servir muito eu acho que todo caminhoneiro deveria ter um gps assim inteligente fácil prático de mexer não requer a um conhecimento técnico profundo é só você teclar aqui o gps praticamente faz tudo por conta abriu carregou o mapa você escolhe cidade litoral é o tamanho do caminhão tipo de frete carga que você vai ao peso que você tá ele vai traçar na melhor e outra coisa que é importante os mapas super atualizados mapas os últimos mapa que tem o carlos colocou e ele atualiza às vezes você compra um gps mas depois ele não tem atualização o cara esquece compra aí na rua no camelô alguma coisa que é bosta não te dá garantia de nada não te atualiza mais mapa às vezes o mapa é antigo 2015 2006 já não tem rua mais que funciona com o carlos lá do mundo gps diferente ele manja entende pra caramba disso aqui ele tem produtos a pronta entrega lá tem umas formas de pagamento aí que ele vai falar no vídeo dele e eu acredito que é uma boa opção muito bom para caminhoneiro você define peso altura e define peso altura comprimento e o gps vai traçar uma rota inteligente para você para você não entrar em frio já aparece indicar um caminhãozinho você pode configurar para carro também não tem problema o carlos vai estar sempre atualizando ele pega vários sinais de de satélite é muito bom para captar o sinal satélite tem anteninha para você assistir televisão televisão digital em não é na lógica nem pega mais achar na lógica e cara tô contente produto bem acabadinho olha só não é classe rebeira do levinho prático vem com suporte veja o vídeo do carlos aí vai lá da sequência e vamos ver vou deixar os contatos dele no próprio vídeo ele fala na própria descrição fala no próprio produto tem o canal dele chama-se mundo gps é ele trabalha com isso muito tempo é confiável ele vai ser entregue na sua casa como veio na minha ó aqui ó eu só não vou tampar o endereço aqui pra aqui o endereço dele ó e veio eu tampar o meio aqui que é porque o pessoal não fica mandando carta para mim lá olá olá e aí josé pereira tal sedetes bem embalado bem embalado bem cuidado configurado prontinho para uso e parabéns em carlos bacana eu procurei por acaso no youtube saí achei esse vídeo mandei uma mensagem para ele gostei ele mandou um para mim tô fazendo demonstração tenho certeza que é de grande utilidade o melhor de tudo é a atualização dos mapas ele pode fazer isso tudo por internet pelo computador você baixa um aplicativo se você quiser aí eu tenho já ir um gps só que só o cartão com o programa do gps ele vai enviar para você ele vai explicar a forma de pagamento manda um whatsapp para ele manda de voz de mensagem que ele vai responder na medida do possível mandou o cartãozinho dele da empresa dele não é pouco não é como dizem não é pouca coisa é bem caprichado mapas atualizações é tudo com ele e conversa com ele manda um whatsapp escreve para ele ver o que ele diz lá vocês eu te garanto você que é uma grande aquisição vai fazer uma grande economia de combustível numa rota mais programada uma rota mais fácil além de uma gravar você tem uma televisãozinha digital você tá parado caminhão que assistir uma televisão você tem essa opção e tem um radinho então só tem um bom volume não vou ligar aqui que a bateria já tá acabando já 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 um dia de bordo recomendo eu não sei fazer propaganda gente na verdade não é propaganda isso é que eu quero ajudar vocês eu não eu ganhei dele então acho justo ajudar ele eu tenho certeza que vocês vão gostar um produto bem acabado levinho gostoso de usar não é uma coisa estrambólica homologado pela anatel símbolo da anatel tá aqui ó perfeitas condições este aparelho está de acordo com a norma tal 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 bacana gente recomendo para vocês vem na embalagem muito bem embaladinho tem aqui os carregadores os discos vem selado ó eu tenho vários outros modelos que na verdade a funcionabilidade do gps é sempre a mesma o que vale a atualização dos mapas assista o vídeo Carlos aí ele vai falar um pouquinho aí beleza Carlos continua com o vídeo para nós vem vamos dar seguinte liga para ele encomenda faça sua forma de pagamento explica o que que você precisa mas gente vai com uma conversa firme se você não tem interesse não toma tempo das pessoas não tem interesse não tem interesse a é curioso é só curioso quer saber procura no google você vai achar não vai no canal dele lá no mundo gps lá ele vai ensinar várias duas por os curiosos que realmente tem interesse em quem adquiriu o aparelho manda uma mensagem realmente quem tem interesse o cartão ou atualização o aparelho eu tenho certeza que vale a pena comprar é um investimento que você vai ter para sempre vai ter sempre uma atualização o cara vai estar sempre comunicação qualquer problema que der no mapa se sair alguma atualização ele vai fazer e vale a pena galera confia em mim o cara manja para caramba de GPS eu acho que até agora não tinha visto nenhum assim bem focado no caminhão altura peso tem alguns aí mas e o mapa às vezes antigo atrasado sair todo o tempo vive as rodovias mexendo contorno retorno essas coisas tão importante tá sempre com o mapa atualizado segue aí meu carlos e olha galera realmente liga quem tiver realmente interesse se não você assiste o vídeo curte aí dá um joguinho no vídeo tamo junto ó tamo na estrada em logo logo vamos testar o GPS aí vamos batizar GPS vamos dar um nome para ele poder fazer altas brigas na estrada com ele tá bom galera vou botar uma voz feminina ali né vai ficar engraçado valeu galera curte aí se você segue aí carlos complementar o vídeo fala pessoal carlos do mundo GPS na área novamente aí e hoje eu vou tá mostrando para vocês aí ó a novidade mundo GPS aparelho aquários descobre 7 polegadas com TV digital e ó pessoal aparelho compatível com sistema de navegação para pesados tá a gente tá fazendo uma pré-venda desse aparelho aí ó você pode pagar com depósito no banco do Brasil ou pela PagSeguro que aí você opta por boleto débito transferência ou crédito podendo ser parcelado até em 18 vezes certo pessoal o envio ó até em 25 dias úteis após aprovação do pagamento e eu vou mostrar para vocês ó o aparelho zero bala vou tirar da caixa aqui ó esse eu tô enviando para o meu amigo Jair grande abraço Jair diário de bordo de um caminhoneiro tá vai tá andando com a gente aí sempre nos melhores caminhos ó pessoal o cartão com sistema para pesados então eu vou fazer a inserção do cartão aqui no equipamento tá eu vou ligar o equipamento aqui na na corrente elétrica que ele é um aparelho novo tá provavelmente ele tá descarregado eu vou tirar essa película aqui E aí pessoal vamos avançar na setinha aqui e vamos confirmar para ele já funcionar o sistema de pesados E aí e vamos ver pessoal E aí ó já começou a carregar o sistema Gostaria de agradecer todas as mensagens YouTube Facebook WhatsApp tá pessoal e caso você já tenha um aparelho aparelho a gente consegue fornecer o cartão com o sistema tá forma de envio simples pelo correios tá é e forma de pagamento também depósito no Banco do Brasil ou pela PagSeguro tá você pode optar por boleto débito transferência ou crédito até em 18 vezes pessoal então o sistema uma ferramenta precisa para você aí que que tá a de acordo de um pesado tá e que vai suprir todas as suas necessidades aí certo ó ele carregou o sistema vocês podem ver aí que ele já vai para personalização que você vai colocar de acordo com o seu pesado vocês podem ver que ele tá fazendo a recepção do satélite tá que a gente tá no local coberto aqui dentro do escritório é normal mas daqui a pouquinho ele já vai recepcionar tá vocês podem ver que aqui ele tem as duas opções de mapas tanto interior e litoral quanto capitais e grandes centros tá e muito fácil de navegar apertou na casinha você já vai colocar a cidade a rua e o destino necessários e uma outra coisa interessante desse sistema é o que você que é entregador tem várias entregas na sua rota aí você pode traçar todas as suas rotas o próprio aparelho tem um quesito que ele otimiza a rota para você você não precisa se preocupar em procurar se você não sabe qual que é o mais perto qual que é o mais longe o sistema já faz tudo isso para você recado dado pessoal jair espero que sirva uma ferramenta para você aí tá agradecer todos os irmãos da estrada aí tá todas as mensagens meu muito obrigado mesmo e qualquer dúvida qualquer informação eu continuo à disposição aí tá bom pessoal mundo gps será um prazer ter você em nosso caminho vem pra cá